Daniel, hoje eu começo esse vídeo com você, a abertura é você, hoje vamos fazer um ritual junto... Plush Twist, na verdade Plush Twist é uma reviravolta, a gente vai fazer um ritual aqui para chamar um Skinwalker, que é uma entidade que pode se transformar em você, em mim, em gato, em cachorro. Foi eu, que foi o gato né, você ouviu não, sei que está mais o assunto, explica para o pessoal um pouco mais sobre esse Skinwalker, que é uma bruxa, mas ele pode o que, pode se transformar em gato, em cachorro, o que que é? Os Skinwalker na verdade são bruxas malignas né, que são entidades e eles conseguem se transformar em qualquer coisa, em pessoa, em animal, eles se transformam até em você mesmo, o bagulho é tenso mano, é bizarro. Tá, e hoje nós vamos fazer uma invocação desse Skinwalker aqui, aqui no seu quarto, podemos? Podemos! Daniel, você sabe que existem três formas né, no caso, uma é chamando ele, igual a loira do banheiro, Dando as mãos, chamando o Skinwalker três vezes. Dando as mãos, chamando o Skinwalker três vezes, não dando certo vai ter que partir para a vela. Porque a gente já vai ter chamado três vezes, se a gente vai ligar, vai acender as luzes, vai chamar mais três vezes, então é porque ele vai vir mesmo. E aí se não der certo, vai para a pólvora, a pólvora no caso seria uma limpeza do local, e aí o Skinwalker conseguiria, no caso, Se manifestar né, se manifestar. A partir da pólvora ele se manifesta por aqui, mas a gente tem que ficar atento, porque ele pode se manifestar e se transformar em qualquer um de nós, Então a gente tem que tomar cuidado, porque as vezes a gente pensa que eu to falando com você, eu to falando com o Skinwalker, falando com a Ana. É, é isso mesmo, confunde muito, porque é igualzinho. Você só percebe porque age um pouco diferente. Você falou, sei lá, o Daniel ta agindo diferente. Estamos falando de coisas que vem? É. Ah, sai fora pô. Não, ainda sou eu ainda. Sai fora, sai fora. Ainda sou eu ainda. Mas tá, vai deixar a porta aberta ou fechada? Eu só encosto a porta, porque quando a gente, eu chamo entidades aqui no quarto, eu sempre encosto para que elas se manifestem aqui e não saiam. Mas, deixar só encostadinho. Vamos sentar então? Bora. Vamos. Como eu não consigo dar as duas mãos para vocês, você encosta no meu joelho aqui então. Tá, vou pegar em você. Vai começar com isso, hein? Que joelhão, ó. Não. Não. Corta isso. Eu não vou cortar não. Vai ficar no vídeo. Vai ficar no vídeo. Vamo lá. É bom a gente se concentrar primeiro, né, para chamar o Skinwalker. Lembrando que ele é uma entidade, né? Então, vamos juntar as nossas energias. Prefiro pegar no seu braço, viu? Do que, porque é isso. Preciso encostar na pele mesmo. Tá. Vamos chamar ele três vezes juntos, ok? Skinwalker. 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 Skiwalker. E aí E aí Ai, aquela da mãe desgraçada, velho! Porra! Que susto! Não vi ouvi nada! Vocês sentiram alguma coisa? Não! Não! O que foi, gatinho? Sei lá! Agora eu ouvi atrás da Ana! Eu ouvi atrás da Ana também, velho! Eu senti um negócio aqui, sei lá! Ele não é o gato, porque o gato tá ali! Trevor? Tá, no caso então... Além de barulhos... Eu fiz essa brincadeira de fazer o susto, mas é porque eu não ouvi nada! Só que depois eu ouvi algo atrás... Olha o gato passando! Tivemos manifestações, né? Eu tô ouvindo! Eu tô ouvindo! Vamos fazer com a vela? Tá me dando um negocinho! Tá uma ansiedade no... Como se estivesse correndo, né? Parece que tem algo aqui, assim, no quarto, sabe? Não dá pra sentir! Tem energia aqui? Não tem? Eu tô sentindo um negócio, assim... Atrás da Ana, velho! Olha aqui a de mim! Olha o gato ali, olha! Olha o gato de novo! Ele tá passando! O gato, acho que ele tá circulando a gente, porque ele deve estar protegendo a gente! Ele sentiu que tem energia e ele tá circulando pra proteger! Vai me dar um negócio, né? Você sentiu isso quando você... Vamos pegar as velas? Nossa, tá uma energia pesada! Pega só essa daí! Vamos fazer com uma... Me deu um negócio! Um ataque cardíaco, sabe? Assim, tipo... Uma tremedeirinha! Acendi! Se concentra no que você quer trazer e acende! Espíritos da... Eu tô ouvindo barulho! Ou é meu gato, ou não sei o quê! Seu gato tá aqui, ó! Espíritos das trevas não se manifestam tão fácil com luz, né? Mas vamos lá! Com luz de vela! A gente dá as mãos de novo! Pra fechar o círculo! A gente chama junto! 3... 2... 1... SKYWALKER! 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 8... Hã? Não, agora eu não ouvi nada! Xixi xixi! O que foi, mano? Tá bem? Dã? O que foi? Tem alguma coisa no canto? ali ó, no meio da cortina não tem, tá vendo, tem, tem, do que hoje, nossa senhora, desculpa Ana, desculpa, não, tô de boa, tem um negócio comigo, ó, olha o barulho, pra trás, nossa gente, não levantou esse ritual não, não é bom não, o que você tá sentindo? Não, é um negócio na mão, uma quentura, Ana, o que vocês estão vendo, gente? Bem no meio da cortina, tem uma sombra ali, uma sombra ali, ó, desculpa Ana, apertei sua mão, fiquei nervoso, não, tá de boa, tá de boa, não tem nada ali, gente, eu vi na cortina, gente, eu vi na cortina, eu vi na cortina, teve um negócio lá, Eita Eu tô falando que tem coisa, o barulho veio dali, da cortina, não pode sair, né? Não pode sair, o que é isso? O problema não tá bem, o gato, cadê o gato toda? Trevor Você quer parar, mano? Não, vambora, imagina, tô, tô bem, tô bem, vambora, quer fazer mais um, gente, esse negócio de skinwalker, não é pra brincar, não, criançada, quem tá assistindo, nossa senhora, É bizarro O que você tá assistindo? Não, eu tô sentindo um, sabe, um revertelho, assim, um, parece que tem um negócio pesado em cima de mim, eu vi um negócio ali, uma sombra, depois, sabe? Vamos de novo Tô bem, gente, para, tô bem Tenho certeza que você quer continuar? Vamos Bora? Quer fazer mais um da vela ou você quer pôr? Bora, 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 bora Bora Tá estranho, né? Não, eu já não tô estranho Bora! Como que é agora, Cone? Você quer fazer com a vela mais uma vez ou você quer fazer? Você sabe, o canal é teu Bora, Cone O senhor não queria fazer? Não, eu não sou Não é ele Não é ele Pega, Edu Não pega nada Fica aqui, ó Não pega nada Não, mano, você tá estranho Bora, Cone Pega, pega, Edu Tá pobre, Lilda? Vamos terminar aí o ritual Não, vamos terminar Mas só termina Vamos Aonde que tá o... Pega o fósforo também, tá ali, eu acho Tô de boa Bora Vai um pouquinho mais pra trás, vocês, pra não se queimar Consegue acender, Ana? Acende Consigo Acende Acende Cuidado, tá? Acende e você vai um pouquinho pra trás, porque é pólvora, tá? Descensado Não tá conseguindo Acende logo, Ana Porra, não tá indo, juro Ana, acende o bagulho, velho O bagulho não vai, juro Acende, Ana Não tá indo Como que o bagulho não queimou? Nossa Vai Vai Ah Não Não Tá Dá Consegue me ouvir? Claro Dá Acabou, pô Está de boa Respira Respira O que é isso, velho? Nossa, mano Mano Ah, gente, para Opa Ele é médico? Ele incorpora? Uhum Ele incorpora? Imagina, gente Gente, que cheiro é esse? É a pólvora Você não viu? A pólvora? Não Fiz assim, é a pólvora Não é isso? É o meu gato É o meu gato Trevor Uma dor nas costas, de repente Calor Vamos sair daqui? A gente já fez os três ritual? Já Já, já, pô Já, mano Eu lembro da bola Queimou ali a pólvora Ali, pô Agora, agora em office Você é médio, mano? Não Médio? Não Nada de Você não incorpora Nada, não Ele está zoando É que a gente Mano, o bagulho está muito Incorporou um bagulho aí, velho Não, eu não incorporei nada Você incorporou o bagulho? Não, eu não Você incorporou o bagulho, velho? Mentira Eu nem acredito muito nesse negócio Mano, você incorporou Quem derrubou meu boné? Você Eu sem querer, eu acho A gente não vai fazer mais a terceira vez Vamos, vamos ali Vamos, vamos sair daqui Vamos sair um pouquinho Pegar uns A, né? Que bom, né? E pra cá